Ré Muaaa! Cê sabia que tem Lambizamo Papai Noel também? Uaaaaai menino! No mundo do Folclore tem Lambizamo Papai Noel e também no no mundo real tem nem só no focló não, meu filho, o cumpadre José, o cumpadre José, cê sabia que ele vira lambizome e a transformação do cumpadre, o cumpadre, a transformação do cumpadre José no dezembro e transforma no lambizome, papai noel lambizome, mas fica um trem muito desastrado e feio, o cumpadre José Nerelo é o da barra do calado, falou que saiu com a espingalda atrás dele, que ele urrou no mês certo a capoeira em riba e saiu o menino com a cartucheira engateada mesmo e foi mesmo no rumo onde o bicho estava urrando e quebrando o mato no peito, porque a intenção dele era dar nele um burrai, dizer que quando chegou lá em riba, ele viu no crarão da lua que estava saindo no capão redondo, lá no arco do roçado, da capoeira, no desbastado, ele viu as orelhas de subindo, que trouxe, quando ele viu mesmo que era o lambizome, ele resolveu puxar o dedo, aí ele levou a espingalda mesmo e aqui foi meu chora no dedo, que o dedo foi andando devagar no gatinho e o cão puxado, ia dar um burrai de tiro, aí ele viu a baiba dele branquinhazinho e o gorro dedo vremezinho puxado para trás, aí riu o lamizome, papai noel, riu o prilho, aí o lamizome foi e falou, cê tem bala, cê tem bala no bornolo? Aí foi a hora que deu um tiro, cê tem bala, cê tem bala, cê tem bala, cê tem bala e bum, só que ele estava com o mundo dos espios de medo e ele errou o arco, Não acertei não, disse que o Lomzão deu uma risada no ar. Ah, o Zeneire caiu pra trás, desmaiado, mas tem papai Noel, Lomzão. Chegou a hora do Mineireis. Chegou a hora do Mineireis.